Olá meus amigos sejam todos muito bem-vindos, se puder deixa o like e se inscreva, isso ajuda demais o canal, e agora sim vamos pra notícia. Ex-funcionária da empresa de Xuxa faz revelação bombástica. Uma ex-funcionária da empresa de depilação de Xuxa revelou para a coluna de Fábio Oliveira do portal Inoff, que foi obrigada a comparecer em um evento de prostituição. A mulher relatou que a pressão para bater metas fez com que a empresa levasse funcionários para tentar vender pacotes de depilação na Vila Mimosa, região no Rio de Janeiro que é conhecido por ser um famoso ponto de prostituição. O auge foi quando a nova gerente veio e falou que a gente teria que vender na Vila Mimosa, e que eu tinha o perfil pra vender, e tinha que ir com ela. A gerente falou, eu quero que você vá comigo porque você é extrovertida, articulada, tem o perfil de ir comigo. Isso é um absurdo, disse a ex-funcionária. Estava tendo um evento no circo voador das prostitutas de Copacabana, com as da Vila Mimosa, e eu tive que ir. Lá, ela queria que eu ficasse abordando as prostitutas para poder vender. Eu que não fui contratada para isso, fui para lá para não ser demitida. Mas ela me demitiu dias depois dizendo que eu não me desenvolvi no evento, que eu não estou na vibe da empresa. Deixe aqui embaixo sua opinião, obrigado por assistir até aqui, um forte abraço e até a próxima.